Você quer conversar sobre o que está acontecendo no país, para achar um caminho junto? Ou você prefere somente ter razão sobre o que você pensa? Você está aberto para ouvir? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino Alá As pessoas que estão pensando no país e que fazem arte porque querem pensar a sociedade, querem pensar o país Continuem de cabeça erguida, botando a cara na frente e escondam suas opiniões Você não pode ficar alheio a tudo isso que está acontecendo agora É o seu papel Temos direito à liberdade de expressão E escolher um lado dessa roda viva Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu Não é do PT que se trata É da democracia Democracia não é fácil A democracia precisa ser regada todos os dias Não é fácil Fácil é ditadura É um momento gerido totalmente por uma novela E isso é muito perigoso porque aí se chega uma informação parcial sobre determinado conceito As pessoas são facilmente manipuladas Quando fica falando uma coisa da cabeça dos outros até aquilo virar uma verdade A gente não pode inventar nosso papel, nosso papel é de abrir a inteligência A cidadania tem que ser empoderada nesse momento É uma hora do voto valer, por isso garantir as eleições válidas Então eu quero continuar tendo orgulho de votar O impeachment está previsto na Constituição, mas sem crime Guiado e conduzido por quem ele está sendo conduzido é um golpe O teatro não se associa a golpe Além disso há uma evidente empatia dos artistas Pelos marginalizados, pelos excluídos, porque nós mesmos fomos historicamente marginalizados Incomoda muito a direita, as forças conservadoras, os avanços que a gente fez na justiça social do país Em um momento de crise as pessoas independentemente da sua tendência política se juntam para resolver os problemas A gente tem que usar essa energia para lutar por uma reforma política real Onde no mínimo seja proibido o financiamento empresarial de campanha O Brasil vive em surtos de ir e vir, de avanços e de retrocessos Queremos mais direitos, não daremos nenhum passo atrás Viva a democracia! É a roda viva, irmão! Se liga! Se você acha que o que está sendo dito aqui não corresponde ao seu desejo, ao seu pensamento Tudo bem Você não precisa me odiar por isso Deixa comer o centro pra tudo girar Gira, 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 gira Não vai ter morte Gira, 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 gira E aí